I can't stand, 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 hey girl, what you're gonna do se não deixa de pau duro o cara que você ama, hey girl, what you're gonna do se sua melhor amiga tentar você na cama, hey girl, what you're gonna do? Hey girl, what you're gonna do se não é que se gostoso eu te dar um filho e não a sorrir, hey girl, what you're gonna do se sua droga na cama e a hora no passar, hey girl, what you're gonna do? Sol ainda brilha aqui fora A gente pode almoçar uma hora E depois que você se beber da Pra esse amigo você pode falar Hey girl, what you're gonna do se não é que se gostoso eu te dar um filho e não a sorrir, hey girl, what you're gonna do se não é que se gostoso eu te dar um filho e não a sorrir, hey girl, what you're gonna do? Sol ainda brilha aqui fora A gente pode almoçar uma hora E depois que você se beber da E depois que você se beber da E a esse amigo você pode falar Hey girl, what you're gonna do se não é que se gostoso eu te dar um filho e não a sorrir, hey girl, what you're gonna do? Oh, 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 oh